Achei aqui a porta do pop, né, e achei carinho, apoio, hoje tem um lá, né, também meu filho hoje tá com um sorriso novo. Somamos então 297 atendimentos, desses 297 atendidos, né, 176 são migrantes e 121 são, continuem em acompanhamento aqui. Nós esparramos muitas dificuldades, muitos preconceitos ao longo dessa trajetória, mas eu gostaria de agradecer a minha equipe que não mede esforços para que esse trabalho aconteça. Agradecer a vocês por esse carinho e o bom usuário do Centro Foco e pelo êxito da nossa política pública de desenvolvimento social, e o mando deu um resultado magnífico, para que elas possam subir essa escada com o subido. Porque cada degrau tinha um gesto fazendo aqui, empatia, respeito, desempenho, esperança. E esse número de 30 pessoas, se nós olharmos que é um quarto dos acompanhados, 121 acompanhados, com 30 que superaram essa situação, é um número espetacular. Nós olhamos que começamos com 32 e tem 31 anos depois que superaram, é uma evolução muito positiva. Porque o que a gente quer? É despertar na pessoa a autoconfiança. Não é só comida, não é só roupa, não é um banho. Mas só de ter a pessoa para ouvir você, um momentinho que foi, e não desesperar junto com você, já é importante demais. Essa aqui principalmente é uma arte minha que eu fiz. Eu espero que o povo fique para muito e muito tempo, não só para nós que estamos saindo ou voltando para a rua, ou querendo ficar na rua, mas que a gente possa encontrar amizade, respeito e acima de tudo, não respeitar ninguém, respeitar a si próprio. Porque quando a gente respeita a gente mesmo, o mundo fica muito melhor. E aí é uma palavra que eu falo, é Deus e nós. Música Música Legenda Adriana Zanotto